Música Música Quando a gente fala de Marielle, a gente coloca Marielle no plural. Ela fala de mim, fala da minha avó, fala da minha mãe, fala de tantas outras guerreiras que também querem espaço, querem vozes e não querem serem caladas. Música É pra você não se calar. A Marielle representa as minorias, os desiguais e os pobres do Rio de Janeiro. Ela sempre defendia essa bandeira de desigualdade, então ela com certeza representa tudo, principalmente pra uma escola de samba, como a Mangueira que vem da periferia, vem de comunidades carentes. Então a comunidade toda ficou muito, muito orgulhosa de representar a Marielle. Música 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 Música